Bem-vindos, nós estamos começando o nosso chapter deste ano, o primeiro chapter de 2021 e quero dar boa noite, boas-vindas a todos os presentes. Hoje é uma noite para nós muito especial. Você que está aqui na sala, que está chegando ou que vai assistir esse vídeo mais tarde, lembre-se que nós temos motivos para comemorar. Não poucos, né? Nós temos aqui também conosco o Aras, que vai compartilhar conosco, fazer a abertura oficial deste ano. Nós temos depois uma palavra com a Juliana Leal, que vai compartilhar conosco as novidades que o marketing da sociedade brasileira, Metacoaching, da Neurosemântica, acabou constituindo para que nós pudéssemos avançar. Por isso, nós estamos começando o chapter 4.0, uma versão bem nova, bem inovadora e com muitas novidades. Bom, eu quero dar as boas-vindas à Alda, que é a nossa grande colaboradora aqui no comitê, junto comigo. Nós somos os arrumadores masters de cadeira para reunião da sala, né? Estamos aqui para qualquer coisa, inclusive, para arrumar a cadeira. E se não tiver palestrante, a gente sobe na plataforma e dá o show. Quero também dar boas-vindas à Rosana, que está aqui conosco, né? Ao Aras, que agora eu faço questão de passar a palavra. Fique encarregado, Aras, por favor, assuma o seu tempo aí. Obrigado. Bem, gente, em primeiro lugar, boa noite. Agradeço pelo convite para estar fazendo a abertura do chapter desse ano. Primeiro chapter. E, primeiro, agradecer ao Gerson. Agradecer ao Gerson também, não só pelo convite, mas principalmente pelo trabalho que tem desempenhado para frente do chapter. E, lógico, tudo que nós temos hoje no chapter, nós também temos que lembrar de como ele começou, que, se não me engano, foi com o Emerson, foi no Rio de Janeiro. Vocês me corrijam se eu esquecer algum nome ou a sequência. Então, já que você pediu, nós começamos com o Ronald, em 2013, mais ou menos, depois Emerson, depois Juliana, depois Juliana, depois Fulvio. Tá, tá certo. Eu pensei que era o contrário. Mas isso mesmo. Então, o Ronald, o Emerson, a Juliana, o Fulvio, agora com o Gerson. Então, nós temos aqui, são cinco pessoas que já atuaram bastante, cada um dentro do contexto existente na época. E o que nós temos hoje também é fruto desse trabalho, tudo que veio antes. E com o Gerson, está chegando no chapter 4.0. Não só o Gerson, mas sim o comitê. Temos o comitê do chapter. Também tem várias outras pessoas que estão se dedicando, colaborando, que essa é a palavra de ordem, né, da neurosemântica, né, que é colaboração. E eu vejo também que isso vai ser imprescindível para o ano inteiro, não só para o ano, mas para a gente poder crescer mais, né, como uma comunidade, para que a gente possa levar a neurosemântica para as pessoas conhecerem o MetaCoach, para as pessoas conhecerem, nós vamos ter que colaborar ainda mais. A colaboração que já está acontecendo está sendo maravilhosa, por isso que nós temos agora o chapter 4.0. Podemos dizer que nós temos também a sociedade 4.0, né, pegando esse gancho. Afinal, nós também já fizemos a nossa primeira assembleia, e agora está entrando na parte mais burocrática, que é o contador e tudo mais. E o site foi reformulado, e temos o canal do YouTube, do Facebook, né, Instagram, estão todos mais alinhados também devido ao trabalho da Rosana, né, que também está aqui, gratidão. Então, tudo feito com colaboração. Então, e com isso a gente vai poder chegar mais longe. E não só chegar mais longe, mas também que o nosso principal foco aqui na sociedade é poder não só divulgar a neurosemântica, mas também divulgar os seus associados, né, os MetaCoachs e os treinadores. Para que quanto mais a neurosemântica que seja, as pessoas forem conhecendo mais, mais os nossos MetaCoachs e treinadores tenham mais trabalho, mais clientes, né, e mais cursos, né, mais alunos para os seus cursos. E isso, como eu falei, tudo, né, tudo em função de um trabalho de colaboração. E há um, como eu falei, que começou lá atrás. Lá atrás, começou com o Ronald, também que está aqui presente, né, que você que começou tudo isso, viu? E todas as outras pessoas que também passaram aqui pelo chat para chegar onde nós estamos hoje. E temos muito ainda a percorrer, sem dúvida nenhuma. Então, eu, primeiro, né, gratidão a todo o trabalho que está sendo feito. E também agradeço também o desempenho dos MetaCoachs e os treinadores que participam, que têm se trabalhado, né, porque o chat tem uma das funções, é você poder se desenvolver, você poder crescer mais dentro da área de MetaCoaching, tá? Então, aproveitem, aproveitem. E eles estão com ideias muito legais para vocês poderem se aperfeiçoar muito mais. Então, esse aqui é o meu recado para vocês. Eu vou deixar agora a Juliana falar também, porque ela também vai falar da parte do marketing, que também está tudo ligado, né? Nada aqui é feito separado. Uma coisa está influenciando a outra, tá? Então, vou deixar agora com a Juliana falar um pouquinho do marketing, para mostrar um pouquinho para onde nós estamos indo e quanto todos nós podemos nos beneficiar, né, do que nós temos hoje com o chapter, e não só com o chapter, com a Sociedade Brasileira de Neuro-Somática. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Aras. Eu vou falar, então, eu sou a Juliana Leal, acredito que todo mundo aqui já me conhece, né? Tem a Jufel também, que me conhece, se conhece. A gente se conheceu naquela época lá do Ronald, no chapter, só presencial, lá no Inap, né? Uma coisa bem privê. E agora a coisa tomou uma expansão, né? Cresceu muito e estamos aqui agora no formato online, já antes mesmo de todo esse processo que a gente passou no ano passado, que nos convidou nesse formato online. Então, hoje eu vou falar sobre o marketing, tá? Eu estou realmente à frente aqui do trabalho do marketing estratégico da Sociedade Brasileira de Neuro-Semântica, junto com o Aras, né? Também com o Gans, com a Leonica, com a André Cardona e a Dayana Tiberio, na diretoria. Então, tudo que a gente faz aqui é colaborativo e as decisões são feitas juntas. Então, assim, eu estou apresentando o marketing, mas, na verdade, o trabalho do marketing é um trabalho de equipe, tá? Onde eu estou junto com a diretoria e com a comissão do marketing. E também a Alda, né? A Alda é super ativa, ela está em todas. Está no chapter, está no marketing também, ajudando a arrumar as cadeiras lá e organizando o trabalho todo, tá? Então, quero agradecer também a ela e a todos aqui presentes. Porque para falar do marketing hoje, gente, é fundamental que a gente comece do início, tá? Então, vamos começar do início. Vou falar do marketing, o resultado do marketing, de uma maneira bem objetiva e efetiva aqui, para não tomar tanto tempo. Só que clareando também onde é que tudo começou. Pode passar. Então, como começou o marketing? Ele começou no chapter em 2017. Não foi? Ah, mas não começou agora? Não. Ele começou e vamos mostrar como é que foi o percurso dele. Pode passar. Ele começou primeiro com a liderança do Emerson Pacheco. Não sei se vocês conhecem. O Emerson, ele foi o sucessor do Ronald, né? O Ronald foi a pessoa que implementou o chapter no Brasil, tá? Meta Coach Foundation no Brasil. E passou o bastão para o Emerson, treinou o Emerson. E passou o bastão, acho que final de 2016, por aí. Início de 2017. E no decorrer do ano de 2017, o Emerson aproveitou, agarrou a causa lá e começou a abrir também. A gente tinha um grupo fechado do chapter, né? Que acontecia semanalmente no Inap. E ele começou a abrir também para o online, né? Apresentando já o Zoom e chamando o Gerson, chamando várias pessoas para entrarem, se engajarem e pensarmos juntos de que maneira que a gente pôde expandir o chapter. Com isso, ele criou o primeiro comitê do chapter, que é a equipe do chapter. Pode passar. É o primeiro comitê, que também foi formado, né? Uma das pessoas da equipe era eu, Gerson, Fulvius. E esse comitê, um comitê estratégico, para a gente poder pensar em formas de fazer o chapter se expandir, é apresentar a neurosemântica no Brasil e também criar novas ações, como, por exemplo, a próxima liderança, né? Em agosto, então, começou a palestra piloto, que foi uma palestra comigo. Não sei nem se o Gerson se lembra disso. Eu falei sobre autorealização só para a gente aqui, mas já vendo como seria dar palestras também dentro do chapter. E foi bem legal, foi bem positivo. Com base nisso, a gente resolveu abrir, pode passar, para todos os treinadores de neurosemântica. Principalmente porque esse movimento começou depois do NSTT, em julho de 2017. Então, a ideia aqui era também engajar os treinadores no nosso trabalho do chapter, tá? Para que eles pudessem palestrar na primeira hora e na segunda hora a gente estudar o metacoaching, praticar o metacoaching. Com isso, eu fiquei responsável com a programação das palestras dos treinadores. Não sei se vocês se lembram. Eu entrava em contato com alguns, convidando, e postava no nosso grupo do chapter. É, também criamos as páginas do Facebook e do YouTube, que vocês conhecem. Elas foram criadas nesse ano de 2017, com a intenção também de divulgar não só o chapter, mas todas as nossas ações, nossos movimentos, treinamentos. Essa era a intenção. E, com isso, mobilizamos também convidados a participarem do grupo do chapter. Então, fechamos 2017 com um grupo, praticamente com cento e tantas pessoas, né? A maioria eram pessoas até que estavam vindo de fora, convidados, e no decorrer de 2018, lotou. A gente teve um grupo com mais de 254 pessoas, né? E aí montamos um novo grupo do chapter. Então, aqui começou o marketing, tá? Os anos de expansão, antes de 2020, eu não vou falar de 2020 ainda, vou falar daqui a pouco. 2020 foi um ano da virada do marketing e do chapter. Mas os anos de expansão do chapter aconteceram nesse período, 2017, 2018 e 2019. No decorrer desses anos, mantivemos essa estratégia sob a liderança da Juliana, eu e o Fulvus. O Sob está aqui escrito errado, mas tudo bem. Criação do chapter Europa, não sei se vocês se lembram, em 2018 a gente expandiu também com o chapter Europa, liderado pela Diana Tibério, né? Que aproveitava os brasileiros que estavam na Europa para conhecer a neurosemântica. A realização do MetaCoaching Sul, que foi um evento colaborativo com a intenção de também fazer um novo movimento de marketing do MetaCoaching no Brasil. Em dezembro de 2019, a diretoria da Sociedade Brasileira de Neurosemântica decidiu investir no marketing estratégico da nossa comunidade de neurosemântica no Brasil. E aí começa. O marketing estratégico da Sociedade Brasileira de Neurosemântica teve início em janeiro do ano passado, sobre a minha liderança, e eu formei a primeira comissão de marketing, porque sozinho nós não somos praticamente quase nada aqui para poder fazer esse movimento todo sistêmico. E como o Aras falou, tudo o que está acontecendo só está acontecendo como está acontecendo, porque é um trabalho totalmente colaborativo, é voluntário, colaborativo, e de muito engajamento, muito desempenho. E aí tivemos a nossa meta do marketing. A gente ficou no início meio confuso qual era a nossa meta, e aí decidimos aqui a nossa meta, a diretoria, depois junto com a comissão do marketing, e a nossa meta é sermos referência, geração de autoridade no segmento do desenvolvimento comportamental. Aumento de visibilidade da neurosemântica, fortalecendo tanto o comercial, o fortalecimento comercial do nosso segmento. E aumento de interesse na adesão à Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Então, esse é o nosso objetivo, tá? É termos essa visibilidade. Realizamos, então, a pesquisa das personas, fizemos análise do cenário macro SWOT, o planejamento estratégico de marketing, a cotação e entrevistas com cinco agências de marketing no decorrer de três meses, e a escolhida foi a Rosana, que vocês conhecem aqui, nossa querida Rosana. Então, esse ano foi, isso em 2020, um ano muito significativo, e nesse ano também houve a virada de chave, como vocês já sabem, perceberam. Eu estava assumindo algumas frentes aqui, e eu precisei me planejar, me organizar, isso foi bem estruturado, foi organizado. Em julho do ano passado, eu convidei o Gerson para assumir a liderança operacional do chapter, convidei o André Cardone para assumir a diretoria da MetaCoach Foundation, os dois adoraram o convite, o Michael Hall gostou, a diretoria aprovou. Enfim, eles começaram o trabalho, a gente convidou algumas pessoas para fazerem parte do comitê do chapter, enquanto eu estava na comissão de marketing, planejando, eles não sabiam ainda, foi anunciado já quase no final da minha liderança aqui no MetaCoach, mas a gente estava planejando por onde que a gente ia começar o trabalho estratégico. E foi um ânimo aqui nas nossas reuniões, a gente identificou que o nosso maior valor, nosso maior canal de valor aqui, para a gente poder realmente fazer um trabalho bem direcionado, focado, um negócio de qualidade mesmo, seria através daquilo que já funcionava tão bem e que poderia ser ainda melhor, que é o chapter. Então, a gente pensou no chapter como a nossa porta de entrada do marketing. E isso foi informado depois aqui para o comitê, acho que já quase no final da minha liderança, tipo início de setembro. Então, já 30 de setembro, eu passei o bastão para essa nova liderança, que vem fazendo um trabalho incrível aqui no chapter, que eu vou deixar para o Gerson apresentar para vocês, mas que tem sido muito bem visto. E estivemos, então, já 30 de setembro, eu fiz a passagem de bastão após esses dois, três meses aqui engajada com essa nova equipe, fazendo, acontecendo juntos. E aí, a gente entrou com a agência de marketing da Rosana, RGR Gabriela Marketing Digital, e ela teve início em outubro. Então, a gente ficou de outubro a dezembro arrumando a casa. Então, o nosso foco aqui era arrumar a nossa casa. Como? A gente cuidou do YouTube, que a gente já tinha, a gente organizou o YouTube todo, foi um trabalhaço, e graças ao Gerson, a gente conseguiu também fazer um trabalho muito assertivo, muito bom, dentro do tempo, mas foi muito trabalho. Organizamos o Facebook também, que já tinha. O site, que já tinha, a gente melhorou o site. Então, até convido vocês a acessarem o nosso site, verem como é que ele está. O nosso blog, com novos artigos, todos do Michael Hall, por enquanto, que vem novidades aí. E também criamos o Instagram, o Telegram, e depois o LinkedIn esse ano. Tá? Tivemos o apoio do marketing no chapter, como vocês têm visto. Então, a gente direcionou bem o trabalho do marketing para o chapter, conforme foi planejado. E desenvolvemos os conteúdos, que são os artigos, os blogs, os vídeos, os informativos e os posts que vocês veem nas redes sociais. Janeiro e fevereiro, desenvolvemos conteúdos do próprio Michael Hall como estratégia para ser postado, por conta da matéria que tivemos lá do coaching, lá na profissão coaching no Fantástico. Por conta disso, a gente viu que, estrategicamente, seria fundamental agora aquecermos a nossa rede social com os conteúdos dele, até para que a gente possa mostrar realmente para aquilo que nós fazemos e de onde nós viemos e para onde a gente quer ir. Apoio ao chapter também, que está iniciando esse versão 4.0 hoje. As novas estratégias para os associados se apresentarem no chapter e no blog a partir de março. E tem novidades vindo aí, tem muita coisa para fazer, gente. Muita coisa e muita novidade, só que como é um trabalho voluntário, colaborativo, às vezes o tempo é diferente daquele tempo quando a gente está realmente ali trabalhando, no horário comercial. Mas está vindo novidades e novidades estruturadas. Bom, isso eu apresento para vocês um resumo rápido aqui da análise do mercado que fizemos. Isso aqui eu acho que é importante. são as soft skills, são habilidades comportamentais valorizadas no mercado pós-pandemia e segundo pesquisas que fizemos, a gente viu que a adaptabilidade saiu no ranking da primeira habilidade mais procurada para ser treinada, depois a resiliência, depois a flexibilidade, a colaboração, comunicação, criatividade, outras empatias. Empatia. Então, tudo que a gente tem aqui para oferecer como ferramenta e solução de sucesso para desenvolver essas habilidades, podem contar com a neurosemântica e com o MetaCoach para esse trabalho. As novas tendências de RH, gestão de pessoas no pós-pandemia também. Então, tem aqui algumas tendências, por exemplo, conformismo dos gestores de RH com as legislações impostas pelos governantes visando baixo custo. Então, a gente pode trabalhar também através do MetaCoach essas habilidades. A preocupação com o bem-estar e saúde mental dos seus colaboradores como prioridade. Formas de como se comunicar melhor e de como ser mais assertivo também como prioridade. Gestão de produtividade. Evolução do engajamento da liderança com a equipe. Inovação comportamental. Treinamento dos colaboradores e gerenciamento de custos. Então, a gente viu que isso aqui é o que o mercado está apresentando como necessidade e tendência. E o nosso trabalho do marketing é apresentar as possíveis soluções que nós aqui associados temos para oferecer para essa tendência, para essa necessidade do mercado. Um problema aqui. O problema com a legalização da profissão coach. A gente viu isso antes mesmo dessa matéria que teve bombástica lá no Fantástico. E também dos terapeutas holísticos. Isso é um problema porque isso está sendo realmente... É um projeto que já está no Senado, na Câmara, né? Presta a ser votado. Enfim, a gente não sabe como é que está esse processo ainda. Mas isso é uma pedra no sapato. Mas nada que a gente não ressignifique, não mude, né? A partir do trabalho que a gente faz de posicionamento também. Então, isso também está sendo um cuidado que a gente está tendo com... Como eu falei com vocês, agora esse mês de janeiro e fevereiro, principalmente, daqui por diante. Fazendo um SWOT, nossas principais forças, né? O nosso diferencial. Sermos uma sociedade formada por um PHD, né? Que é o principal algo cognitivo comportamental. Nosso foco é na qualidade, na credibilidade. Exemplo disso é o próprio Charter. As certificações internacionais que os próprios treinadores brasileiros estão aptos a certificar. Nossos treinamentos apresentam tecnologia inovadora, comportamental para as pessoas desenvolverem sua alta performance nas soft skills que foram apresentadas. Trabalhamos e atendemos líderes, empresários, etc. Temos autoridade no assunto. Temos a MetaCoach Foundation, que é um diferencial competitivo, numa possível parceria com a ICF Brasil. A gente já vem trabalhando aqui para isso. Nossos associados são bem posicionados no mercado de consultoria, coaching, treinamentos comportamentais. Isso aqui é uma super força para a sociedade brasileira de neurosemântica. E é isso aqui que a gente vai aproveitar a partir de março agora para lançar esses associados nas nossas redes sociais. Fraquezas. Não só fraqueza. Nosso site não estava atraente, mas agora está bem atraente. Por isso que eu convido vocês a darem uma navegada lá no nosso site, que está bem interessante. A falta de marketing. A gente tem esse trabalho incrível para apresentar, mas antes não tinha o marketing. Agora a gente tem. E a falta do blog para apresentarmos os nossos artigos. O Michael Howard sempre fala que uma das estratégias mais inteligentes de marketing é a gente escrever e apresentar os nossos artigos para o cenário, para o mercado. E isso a gente já está começando a fazer. Então já tem uma mobilização. aproveitem. A partir de março vocês vão ver os artigos também dos nossos associados aí nos blogs, no blog da Sociedade Brasileira de Lilo Semântica. Oportunidades que a gente viu nesse cenário. A tendência mercadológica da evolução de engajamento dos líderes e suas equipes. A inovação no mercado de RH e gestão das pessoas. O desenvolvimento das soft skills que eu apresentei anteriormente. A busca de pessoas e empresas voltadas para o bem-estar das pessoas. A busca pela melhoria da comunicação e relacionamentos cada vez mais assertivos. E a busca de pessoas e empresas por mais produtividade e felicidade delas no futuro emergente. No futuro, no cenário socioeconômico. Ameaças. Não sermos ainda reconhecidos pelo mercado de treinamento e desenvolvimento. Mas isso vai mudar. Já está mudando. A falta de credibilidade da profissão coaching. A gente também está fazendo um movimento para melhorar isso. Do nosso trabalho de meta-coaching. Os projetos de lei que tramitam no Senado para vetar as profissões de terapia autonística sem ser psicóloga e até mesmo a relação do coaching. As instituições de ensino, educação, treinamento e coaching estarem migrando para os serviços das plataformas digitais. E nós ainda não. Porém, temos novidades vindo aí também. O que vai melhorar ainda mais o nosso posicionamento de marketing para essa questão aqui dos treinadores. Então, gente, foi dada a largada. Demos a largada aqui. Começamos o trabalho de marketing. Então, convido todos os associados a apertarem os cintos. Vamos decolar. Tem muita coisa boa vindo aí. Convido todos a realmente se engajarem nesse trabalho colaborativo. A proposta do marketing é nos apresentar no mercado como realmente soluções e soluções de altíssima qualidade para que a gente possa realmente expandir todo esse conhecimento no nosso trabalho. A começar pelo chapter. Então, o chapter é realmente esse diamante, esse ouro que a gente tem aqui. Eu passo a palavra para o Gerson, nosso líder, para poder apresentá-lo. Obrigado, Ju, por estar conosco. Eu sei que a tua dinâmica tem sido bastante séria, muito exigente e hoje você teve que abrir mão lá dos seus alunos, os seus colegas lá do grupo de mestrado. devem estar apavorados, sem você, porque a gente tem sentido a sua ausência aqui. Muito obrigado. E eu quero agradecer ao Aras pelo apoio que tem nos dado, a Juliana, no marketing. e também, eu tenho que fazer uma menção de muito empenho, que eu tenho contado com o apoio extraordinário desse comitê que a Juliana citou, mencionou que foi organizado, foi montado, e a partir daí nós começamos com um trabalho não só colaborativo, mas para também manter a estrutura, levar esse projeto adiante. Sozinho nós não poderíamos, nós não chegaríamos aqui, nós não iríamos, além do que nós já fizemos, se nós não tivermos a colaboração das pessoas. Para quem não entende ainda, ou quem vai assistir esse material mais tarde, e pergunta por que vocês usam essa expressão chapter, chapter vem, salvo o meu excelente vernáculo em inglês, vem de capítulo, e a finalidade deste encontro que ocorre semanalmente, é para que os meta-coaches, que passaram por um processo de formação, um curso de oito dias, tenham a oportunidade de continuar no processo de aprendizagem continuado. É um desafio, porque nós vamos a um curso e nós não saímos de lá 100% preparados, porque acabamos de conhecer uma metodologia nova, há muita informação, muito conteúdo, conteúdo de alto nível, e por mais que alguém vá para lá e tenha, assim, o maior índice de QI, de inteligência, para captar e absorver todo aquele conteúdo, tirar daqui, trazer para o músculo, é um desafio extremamente grande. Então, nós passamos por oito dias nesse processo, e ao chegarmos, sairmos de lá, chegarmos em casa, temos a oportunidade de continuar um processo de aprendizado, nos encontrando semanalmente para debater, para rever, para exercitar aquilo que nós aprendemos lá e atingir um nível de maestria. quem já viu o Michael, o David, e aquele vídeo do Golden Hammer fazendo sessão de meta-coaching, às vezes fica impressionado como que consegue, mas é assim que é possível, praticando, exercitando, talvez, até mesmo o Michael, quando criou isso no começo, devia passar por algumas, alguns perrenguezinhos, e para nós não é diferente. E temos aqui várias pessoas que estiveram no meta-coaching, ouviram, conheceram essa metodologia, que é uma metodologia que ela funciona de uma forma muito diferenciada. Eu me lembro do David falando que o coaching que todos nós conhecemos, ele, ou conhecíamos antes, no começo, ele trabalhava num foco muito ligado a conteúdo e resultado, de onde eu estou, para onde eu vou, e muito focado em resultado. Porém, ele descia até o nível 3 de estrutura para poder apoiar o cliente a chegar mais adiante. Quando o coaching, ele entrava numa veia sistêmica, ele descia a camada para talvez o nível 5, mais ou menos, que era um nível relacionado ao sistema, ele investigava, ele analisava de uma forma um pouco mais sistemática. Então, ele tinha um grau de efetividade no nível 4, 4,5, 5. Porém, o meta-coaching, ele vai a um nível mais profundo, ele desce a estrutura, a matriz, a origem de tudo aquilo que está acontecendo. E quando o meta-coaching começa nessa fase, ele começa a não mais ficar focado em resultado e nem no conteúdo, ele vai na matriz, ele vai na origem. Então, ele tem um nível de efetividade do nível 7 para 8, porque ele ajuda a fazer uma transformação estrutural. Quando eu vi o David falando disso em São Paulo, eu fiquei muito impressionado, porque eu não sabia dessa referência. e hoje eu entendo o quanto o meta-coaching nos ferramenta, nos instrumentaliza, nos capacita a ir para um nível de excelência profissional, de desempenho profissional muito grande. eu fiz a minha primeira formação em um coaching em um instituto nacionalmente conhecido, tecnicamente, com um grande número de formados, e quando eu estava no meta-coaching, no meu segundo dia de meta-coaching, a sensação que eu tinha era uma vontade grande de pegar o avião, sair do Rio de Janeiro, vir para São Paulo e bater com as apostilas na cabeça dos meus instrutores iniciais, porque eu tive a sensação que eu tinha feito uma formação, eu tinha investido uma importância grande para fazer uma iniciação no jardim de infância. E eu estava lá em Mendes, no meta-coaching, fazendo um pós-mestrado em Harvard. Essa foi a sensação que eu tive. Aí eu achei até estranho essa comparação, mas dado o grau, o diferencial que eu estava tendo acesso e estava aprendendo. Saí de lá como se eu tivesse não entendido nada. Eu posso afirmar que o meu nada subiu uns 5% a 8%. Eu não entendo muita coisa, mas eu reconheço que tem muito potencial para a gente avançar. Por isso, eu tenho vindo para esses encontros aqui. E eu tenho sido tão beneficiado, porque quando eu comecei a participar do comitê, tinha o quê? Oito meses que eu tinha voltado do meta-coaching, talvez até menos, uns 5, uns 4, 5 meses que eu tinha voltado do meta-coaching, me convidaram para entrar para um comitê que organizava esses encontros aqui. E, desde então, eu tenho colaborado e, agora, recentemente, com a saída do Fulvius e da Juliana para ocuparem uma posição na estrutura da Meta-coaching Foundation, eu fui convidado para incorporar e assumir, junto com o comitê, o trabalho do Schapner. E eu tenho aqui a colaboração da Alda, da Eliene, da Larissa, Tonaco, da Lídia Batista, e que tem dado uma grande contribuição para o nosso trabalho. E eu aprendi tanto que, quando eu fui, comecei a dar os meus primeiros feedbacks, meus primeiros benchmarks, eu me impressionei, porque eu não pegava, não li o livro todo dia, mas eu praticava toda semana, aqui, dentro da metodologia. E aí, quando eu comecei a me permitir ser um pouco mais ousado, ir para um nível maior, um nível de exposição maior, eu comecei a experimentar uma extraordinária evolução, um extraordinário progresso, porque aprender e praticar no começo significa que você vai ter que se acolher muito, se proteger se proteger no sentido de desligar o seu crítico interno, o seu medinho de fazer alguma coisa que não atenda 100% que você havia planejado. E aí, a gente vai adiante. se você tiver disponível, disposto a vir com a gente, pode sentar, ainda tem lugar na janelinha, e eu tenho certeza que todo mundo vai se enriquecer. Esse ano, nós temos motivos para comemorar. nós estamos prestes a começar a comemorar o primeiro brasileiro, os primeiros brasileiros que realizaram a formação em MetaCoach, o Jairo, a Rosa, lá nos Estados Unidos. Depois, o Michael veio ao Brasil este ano, se eu não me engano, devemos, se não fizermos nove, nós estamos fazendo dez anos que o Michael veio para o Brasil ministrar nove anos, oito anos, o ano que vem, primeiro foi em 2012, primeiro MetaCoach, em 2012, há dez anos já? Ele veio em 2011 fazer o AGT pelo Inap, mas em 2010 ele esteve aqui no Brasil pelo MetaFórum. Sim, foi, foi o primeiro AGT em 2010, mas em 2012 foi o primeiro MetaCoach, isso, inclusive a Juliana é uma das MetaCoachs jurássicas aqui, da nossa formação. Então, é um ano, é um período de comemoração e como o Aras compartilhou aí, esse ano a nossa sociedade brasileira neurosemântica, ela foi institucionalizada, ela passou a existir de forma oficial, aonde é um lugar que pretende projetar, propagar a neurosemântica aqui no Brasil, como a Juliana bem compartilhou, para que a gente possa mostrar para o mercado o que nós temos, como nós fazemos, e o que nós podemos contribuir e de uma forma melhor. Existem muitos profissionais que têm um bom desejo, uma boa intenção de contribuir, mas nem todos chegam a uma bagagem, uma estrutura como nós temos com a neurosemântica. Eu posso, eu não conheço muitas de outras metodologias, não estou desacreditando outras metodologias, mas eu, pelas experiências que eu tive anteriormente e pela experiência que eu passei com a neurosemântica, eu posso afirmar que, em matéria de projeção, de resultado, de entrega, de venda, a gente pode ir muito adiante. E, além disso, também a gente pode dar uma grande contribuição, porque eu desligo o julgamento, eu passo a ajudar, realmente, está integralmente disponível para ajudar a pessoa a caminhar num nível muito mais adiante. eu gostaria de aproveitar para fazer uma apresentação, compartilhar com vocês alguns slides do avanço que nós vamos ter no chapter, que nós estamos chamando de chapter 4.0, né, que é o local que nós vamos mostrar as diferenças como a Juliana veio colocando. Primeiro, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao nosso Ronald, que começou esse trabalho em 2013, né, depois passando isso para o Emerson Pacheco em 2017, que nos convidou para integrar esse comitê, e aí depois entrou a nossa querida Juliana Leal, assumiu o chapter durante um período, e aí ela virou a nossa director regional, diretora regional, e aí passou o bastão para o Fúvios, que esteve conosco todo 2019 e 2020, né, e aí nós em 2021 assumiu o comitê composto aí por essas pessoas extraordinárias, a Alda, a Eliane, o Gerson, que colocou o perfume para tirar essa foto, a Larissa e a Lídia, que dá uma grande contribuição para nós. Este ano nós estamos propondo uma diversificação do trabalho do chapter, e nós vamos chamar que ele terá duas avenidas, duas frentes de trabalho. Ele continua sendo semanal, esse encontro ele ocorrerá semanal, porém haverá um intercalado, cada uma dessas avenidas elas vão acontecer de forma quase quinzenal. Nós vamos começar em março com esses encontros, mas o primeiro encontro agora, em fevereiro, nós vamos trabalhar, continuar na avenida 1, que é a característica do chapter, que é de aprendizagem continuada. E no caso da avenida 2, nós vamos chamar ela de cadinho da gestalt, onde o resultado, a soma do resultado é muito maior do que, o resultado final é muito maior que a soma de todos os elementos que compõem todo esse projeto. E aí vocês vão entender agora. No caso de nós termos o chapter dos meta coaches, na avenida da aprendizagem continuada, que vai acontecer, começa agora em fevereiro, para nós termos tempo de estruturar e preparar todas as pessoas que vão continuar trabalhando no chapter, nós temos o foco de continuar trabalhando padrões de coaching, habilidades, conversas de coaching, nós vamos trabalhar modelos de facilitação, modelo da matriz, plano de negócio com a matriz, eixos da mudança, benchmark, a psicologia da autorealização, coach para um contrato de coaching, que é um modelo matriz também, e também modelagem de coach experts. A partir do momento que a gente observa, aprende com a prática, com o exercício, vendo outros meta-coaches trabalhando de uma forma bastante positiva, operando dentro das habilidades, com maestria, e isso faz com que nós possamos avançar. No caso da Avenida 2, nós temos o Cadim da Gestalt, ela será destinada exclusivamente, destinada para o público externo, para as pessoas que não conhecem neurosemântica ainda, para as pessoas que fazem parte do grupo de personas que o marketing da sociedade havia separado e preparado para que a gente possa fazer essa abordagem, apresentar neurosemântica para eles. Aqui nós vamos fornecer para eles o melhor das experiências, tudo que nós vamos oferecer com base no que a gente tem aprendido, ajudar realmente as pessoas a entenderem e conhecerem neurosemântica. Nós vamos apresentar a neurosemântica, nós vamos ter foco nas necessidades dessas personas, no que eles fazem, como eles fazem, nas tarefas que eles têm. Também, nós vamos como pauta, como trabalho no chapter, nós teremos palestras, sessões de MetaCoach, aplicação de padrões, mas tudo voltado para esse público externo. Então, os nossos palestrantes por orientação do Aras serão os nossos trainers, nós precisamos de trainers voluntários para virem palestrar. O primeiro evento acontece no dia 13 de março e depois do próximo 15 dias, 15 dias depois, nós teremos um novo encontro com esse chapter da Avenida 2 e as pessoas, os nossos trainers precisam se voluntariar, podem falar com a Lídia Batista, quem cuida da nossa agenda, para que eles venham participar. o marketing fará a divulgação, a atração desse público, por isso você vai precisar, que é palestrante, vai precisar entender um pouquinho do que o marketing está abordando, qual a característica, qual a atração que esse público vai ter para você falar para ele, porque não adianta nós investirmos em tráfego, em divulgação, em chamar esse público para vir para o chapter se quando ele chegar aqui ele não encontra o que ele está procurando. Na realidade ele não vem para o chapter, ele vem para esse encontro de neurosemântica, o cadinho da gestalt. O chapter vai ficar exclusivamente para MetaCoachs, vai ser um grupo fechado e só vai poder participar do chapter fechado quem já fez MetaCoaching, tem AGP, porque ele precisa também se beneficiar desse aprendizado. então nós não vamos explicar para ele o básico do básico, esse básico do básico vai acontecer na introdução no cadinho da gestalt. Porém, no chapter nós vamos trabalhar e operar para quem fez a formação em MetaCoaching, quem já conhece a AGP e Essential para poder continuar avançando. No tocante com o trainer dos MetaCoaches, treinamento para os MetaCoaches no chapter que vai acontecer, nós começamos agora no dia 10 com a Andréa Cardone fazendo o desafio do desenvolvimento da continuidade da certificação do aprendizado então a Andréa que é a nossa diretora regional da MetaCoach Foundation aqui no Brasil vai se encarregar desse trabalho. Depois nós teremos a participação no dia 17 da Juliana Leal falando a respeito de como nos tornar os MetaCoaches palestrantes nos preparando para fazer apresentações no chapter e ela vai apresentar para nós o format que é um material uma metodologia apresentada pelo doutor Michael Hall no curso de trainer e ela vai compartilhar para que a gente possa se preparar. Com isso conduzir o trabalho tanto que ocorre no chapter para os MetaCoaches quanto também você se preparar para fazer apresentações do seu trabalho na sua cidade associações que você está ligado e ganhar uma visibilidade ganhar oportunidade de público. No dia 24 nós vamos dar a continuidade a esse processo de palestrante de desafio do palestrante chamamos aí a Thais Leonardo que voluntariamente é uma jornalista ela vem para falar conosco como encantar o público como abordar o público como usar o format para de uma forma encantadora e ganhar essa atração do público e credibilidade autoridade notoriedade no nosso no meio que você estiver e toda essa preocupação é também que nós nos preparemos cada vez mais para a nossa certificação atrair pessoas para o processo de filiação de certificação de continuidade no aprendizado da da neurosemântica no dia 10 do 3 que é o nosso primeiro chapter fechado dos Metacoats nós vamos ter a Diana Tiberio falando de benchmark e certificação a Diana vai apresentar também quem são as pessoas hoje aqui no Brasil encarregadas de fazer certificação além dela da Juliana ela vai compartilhar conosco algumas estratégias ok então essa abordagem vai ser bem interessante tive a oportunidade de bater um papo com o doutor Jairo Mansilha gravamos aí uma conversa gostaria de ouvir de você um pouquinho dessa história como tudo começou para que a gente possa também manter esse registro ativo e presente em nossas vidas eu conheci o Maicon através do Paulo Brindeiro ele fez um curso com a gente fez o Practitioning Mastering em PNL com a gente no INAP e depois ele falou do Maicon etc e tal falou você não convida o Maicon então eu convidei o Maicon a participar do congresso latino-americano de PNL no Rio e o curso pré-congresso foi o AGP em 2010 conheci o Maicon gostei do jeito da aula muito bom professor e ele falou vai ter um meta-coaching no Rio ano que vem 2011 eu e a Rosa Castro vamos fazer o primeiro meta-coaching em 2011 em Grand Junction no Colorado no ano seguinte vai em 2012 vai ter o NSTT que é o Trainer Neurosemântica aí eu e a Rosa vamos falar para o NSTT e nessa época do NSTT teve acho que o primeiro congresso internacional de Neurosemântico a Rosa e eu fizemos o NSTT em 2012 e eu convidei o Maicon queria dar o primeiro meta-coaching no Brasil topou na hora então o primeiro meta-coaching no Brasil foi dado em 2012 acho que foi em Mendes depois desse meta-coaching quero mais oito meta-coaching dado por ele todo ano 2012 a 2019 um por ano geralmente em Mendes no Centro Marista mas ele teve um que foi no hotel Novo Mundo no Rio e teve um em Friburgo também no hotel em Friburgo e aí a coisa evoluiu e em 2014 eu convidei para fazer o procurando um lugar para fazer o NSTT e nós fizemos em Mendes uma turma grande lá veio muita gente de fora veio pessoal da Malásia e fizemos o primeiro NSTT com bastante gente do exterior e também do Brasil e foi muito bom estava lá no primeiro NSTT o Gandhi e o pessoal todo o Aras o Aras fez o NST em 2014 e ele voltou fez um outro NSTT em 2017 aí já teve outras pessoas novas então o INAP organizando e a gente apoiando e funcionou muito bem e o Maicon gosta do Brasil e ultimamente ele tem trazido também a esposa dele agora Geraldine junto com ele mas era só ele então isso foi mais ou menos a história e aí detalhei ele veio dar vários cursos deu curso aí de autorealização liderança participou de um outro pré-congresso lá em Belo Horizonte falando de riqueza de dentro pra fora curso no congresso latino-americano de PNL e coaching de grupo e equipe ele já deu vários cursos entendeu e agora está programado para ele vir aí da São Presidente em novembro ele dá um curso de Mind Lines Maestria Emocional e Brain Camp que seria um pensamento executivo nessa língua três cursos e também está programado ele dar um pré-congresso para o Cuiabá que seria um de liderança colaborativa que é um curso que ele já deu e nós traduzimos três livros do Maicon na Corte de Marcos primeiro Unleashed que seria Liberte-se que é um livro sobre autorealização ele depois publicou também um coach de grupo e equipe e líder colaborativo tem três livros dele em português que a gente intermediou com o Marromédio então o Maicon está bem conhecido no Brasil já tivemos dois NSTT dois Metacoat quase uns dez cursos mais curtos de três dias então colaborando agora detalhe no começo o Inap estava organizando a sociedade mas no início coletando a grana do pessoal metade para o Maicon dava um trabalho danado e estava no Inap eu nosso gerenciando e depois eu indiquei o Maicon o Aras é um cara que tem um potencial muito bom para isso é um cara íntegro conheço ele desde o meu practitioner em 91 e fala bem inglês morou nos Estados Unidos então aí eu passei a grana para o Aras e ele começou a trabalhar junto com o Mansur principalmente Juliana que também foi aluna nossa e teve uma atividade grande e aí a coisa evoluiu e se criou a sociedade então isso aí é um histórico das coisas né que estartou o que chamou a tua atenção naquele momento quando você viu o material do Maicon viu o Neuro Semântica e olha isso tem um grande potencial primeiro são propósitos e valores do Inap o propósito do Inap é contribuir para elevar o nível de consciência das pessoas esse é o propósito nossos valores são integridade o Maicon é uma pessoa íntegra inovação coisa nova gentileza presença e atitude amorosa e o Maicon tem isso aí o Maicon é uma pessoa presente é uma excelente é uma pessoa também bastante íntegra então esses valores é que atraem a inovação no Inap nós estamos sempre inovando os primeiros cursos de coach aqui no Brasil no Rio em 2002 em 2003 Joseph O'Connor dois cursos Randy de Stefano três cursos então inovação é um valor nosso entendeu então a pessoa que é um treino que tem os meus valores tem os meus propósitos também o propósito de contribuir para elevar o nível de consciência a Neuro Semântica ela nesse sentido ela cai como uma luva né então nós isso me motivou eu gostei do Maicon também ele é um bom professor entendeu e no começo ele era meio durão agora que ele está casado com a Geraldine já deu a mão melhorou entendeu mas então foi isso que me atraiu os valores nossos o propósito do Inap e os valores que nós temos em comum com o Maicon eu cheguei a ver os três livros já li esses três livros e realmente a forma e a continuidade do processo de aprendizado é extraordinário e a vantagem é que agora a gente pode trazer o Maicon para casa a qualquer hora pode ler isso os cursos da Neuro Semântica às vezes eles provocam uma certa para quem conhece para quem toma contato pela primeira vez provoca um certo desconforto porque dá a impressão de que você não está aprendendo não está entendendo nada o que faz depois no seu entender as pessoas acabarem se encantando mesmo com essa primeira impressão a Neuro Semântica ela parte da PNL e expande a PNL entendeu então isso aí ela o meta-estado ele a ideia do meta-estado meta-pergunta eu acho que por aí que no início ela parece meio difícil mas depois que você pega os modelos modelos matriz que os modelos as coisas vão facilitando as coisas vão facilitando e é bastante cognitiva bastante cognitiva e a Neuro Semântica é bem entrar dentro da matriz da mente então no começo realmente o primeiro passo ela assusta um pouco mas depois que você entra a coisa melhora e o Maicon esses cursos dele também eu fiz vários cursos organizamos vários cursos esses cursos menores fica mais fácil entendeu e uma notícia boa é que nós gravamos vários cursos dele e estamos agora disponibilizando para um valor acessível tem coach de grupo equipe riqueza de dentro para fora autorrealização tem vários cursos deles aí gravados liderança colaborativa e vamos disponibilizar para o pessoal da Neuro Semântica que quiser e não fez ainda esses cursos se quiser estudar mais eu recebi essa informação fiquei felicíssimo inclusive eu estou me candidatando até para conhecer esse material e nesse contato prévio para quando for para um encontro com ele já chegar conhecendo tendo uma informação maior fazer um aquecimento exatamente então nós temos um dele inclusive sobre como educar filhos tem vários nós estamos aí com cinco já já prontos então eu vou divulgar mais quem quiser conhecer tem uma oportunidade e fazer um valor razoável inclusive precisando do contato da Yara fale comigo que eu repasso nós temos lá no grupo Yara faz parte do nosso comitê do grupo do chapter lá no WhatsApp pode entrar em contato com ela com o Léo com o Zé o Zé o Zé é o esposo delas é o Ricardo que eles dão super o apoio e o direcionamento uma gratidão por você ter sediado ali o sedido as salas do INAP durante os quatro primeiros cinco primeiros anos onde ocorriam as 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 sessões as reuniões presenciais você o chapter o chapter você favorecia fornecia internet tudo disponibilizava tudo para a gente lá e hoje nós estamos vivendo a versão 4.0 do chapter eu chamo a versão 1.0 quando surgiu lá presencial naqueles encontros comandados por Ronald na liderança do Ronald depois nós tivemos o encontro presencial e online que começou com o finalzinho da gestão do Ronald junto com o Pacheco depois assumiu a Juliana e depois começamos a migrar com mais intensidade os encontros aconteciam mais online e quando veio o Fúvios por conta dele estar em São Paulo e as pessoas estarem enfrentando dificuldade de trânsito no Rio de Janeiro que é um trânsito extraordinariamente maravilhoso para você relaxar exercitar o autocontrole os melhores estados aí os encontros passaram online então que a versão 3.0 e agora nós temos o chapter versão 4.0 totalmente online com grandes oportunidades e hoje nós estamos inaugurando duas estratégias no chapter que nós vamos chamar de duas avenidas uma avenida de recepção para as pessoas que não conhecem metacoaching que não conhecem neurosemântica que não conhecem nada a respeito disso e possam estudar e conhecer e passar pela experiência e também dar continuidade ao principal propósito do chapter que é esse capítulo de aprendizado continuado que nós vamos intensificar isso ainda mais e é sobre essa segunda parte que eu gostaria de pedir aí antes de encerrar liberar você o que você poderia compartilhar para a gente ou dicas para quem está chegando você que tem essa experiência de mestre de professor já de muitos anos no exercício da medicina também e um dos precursores de PNL donos de instituto no Rio de Janeiro o que você poderia compartilhar de dica para que a gente pudesse aproveitar melhor ainda essa experiência mesmo que seja na modalidade online que não muda tanto do presencial você só não tem essa interação do cafezinho ao vivo né mas isso uma coisa que eu posso compartilhar quer dizer para mim se eu fosse falar no momento eu estou com 74 anos de idade tenho uma experiência longa de vida o ser humano tem uma evolução eu mexi com pesquisa em medicina fiz mestrado doutorado depois eu fiz PNL fiz psiquiatria e fui muito no cognitivo hoje eu estou no momento que eu estou mais indo para a consciência estou saindo daqui para cá então o meu momento eu compartilharia para vocês um trabalho do David Hawkins níveis de consciência o David Hawkins foi um psiquiatra americano PHD que um cientista que estudou consciência então eu acho porque assim todo o trabalho o propósito primário do ser humano na minha percepção é conhecer a si mesmo entendeu conhecer a essência própria essência e eu estou nesse momento muito nessa linha de buscar essência e consciência e presença eu estou saindo um pouquinho do cognitivo que é uma grande ferramenta então para mim a contribuição seria nisso aí seria consciência espiritualidade basicamente o propósito primário é esse autoconhecimento conhecer a essência e propósito secundário é contribuir melhorar a vida elevar o nível de consciência das pessoas então a minha contribuição seria hoje mais nessa linha que é o momento que eu estou vivendo entendeu mas eu poderia eu acho que o trabalho além da mente puxar para a consciência ajuda bastante e eu vou fazer uma comparação uma analogia para você para quem está ouvindo entre mente e consciência você imaginar uma árvore e num galho uma árvore que tem uma vista para o mar uma vista bonita longe num galho mais baixo tem um pássaro fazendo ninho cuidando dos filhotes toda a gente está trabalhando ali um galho acima dele tem um pássaro idêntico a ele que está observando toda aquela agitação todo aquele movimento e ele está vendo tudo aquilo em silêncio observando a árvore a floresta vendo tudo isso aqui é a mente que é uma grande ferramenta isso aqui é a consciência esse silêncio que está por trás tá eu descobri que a que a verdadeira felicidade ela está aqui não identificar com isso aqui com a mente egóica e faz as coisas mas você identificar com a consciência com essa presença então a minha contribuição seria nesse sentido de falar um pouco sobre isso você se desidentificar menos com a mente que tudo aqui é passageiro né e você aprender ativar esse observador interno essa essência essa presença que é a essência divina dentro de nós isso é uma coisa que me entusiasma e me motiva então seria nessa linha e você é um coach que contribui para elevar o nível de consciência das pessoas nesse sentido como você como coach pode contribuir para elevar o nível de consciência das pessoas então seria essa minha contribuição fenomenal e inclusive eu quando você falou de coaching eu ia te perguntar me deu a vontade de perguntar o seguinte essa semana ou semana passada recentemente nós ouvimos uma reportagem numa grande emissora de televisão tecendo alguns comentários que soaram como crítica ou desvalidando a metodologia do coaching como que você vê essa abordagem a questão do coaching hoje e essa primeira pergunta e talvez se você quiser emendar qual é a sua visão como que nós podemos alavancar nossas carreiras de coach já para pegando aí uma dica no processo de mentoria aí com um sábio mestre então tá bom é o seguinte o coach no mercado tá muito assim que todo mundo se diz coach o cara faz um coach no final de semana eu sou coach então essa crítica tem um pouco de verdade tem coisa que não é verdade porque quem faz o meta coaching faz um coach nós temos um coach coach também nosso no Inap a gente tem vários modelos de coaching eu acho que quem faz um coach sério de coaching dá uma contribuição grande para o cliente ou para a empresa etc quem fez final de semana e se diz coach não vai então a a mídia pegou isso aí e falou a verdade não está totalmente não falou só a verdade porque a vida é misturada ela falou um pouquinho do que tem entendeu então eu acho muito importante a neurosemântica manter ser um exemplo manter um standard manter um padrão que quem faz coaching meta coaching por exemplo ele é um coach de um nível mais elevado uma maestria no coaching então eu acho que a sociedade e o meta coaching pode dar esse padrão e a gente se diferenciar da grande maioria não diria a metade dos coaches aí são coaches de final de semana entendeu que não praticou não foi avaliado e o coach nosso tem avaliação então o cara uma pessoa que faz o meta coaching ela sai com uma base maior então a gente se diferenciar e ser um padrão no mercado quer dizer mostrar que tem coisa séria no mercado eu acho que é por aí o caminho não sei se eu estou de acordo com ele não é excelente eu acho que uns diferenciais do meta coaching é justamente ter esse processo do feedback que dá para o coaching uma uma resposta imediata de como ele está operando dentro das habilidades dentro das das práticas das técnicas dos princípios do coaching separando o coaching de terapia você como psicoterapeuta na área da psiquiatria sabe muito melhor que a diferença de coaching e a atuação para o médico que coaching é para pessoas sadias para quem tem permissão para ser provocado ser estimulado a avançar e para quem tem permissão também para crescer para acreditar em si quem tem uma força de ego forte não é egoísta mas ele tem uma força de ego forte que submete a uma uma exposição e não tem medo de dizer que não sabe não tem medo de dizer reconhecer que errou o que o que fez não era o que ele queria fazer não tem o resultado aí a gente lembra você como um um estudioso da teologia também né um conhecedor da teologia conhece que o mestre já dizia o São Paulo Apóstolo já falava né o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero esse está em mim eu faço então as vezes o erro que eu acabo cometendo a situação que eu acabo cometendo e considerado pelo outro como erro não era minha intenção original então buscar essa intenção fazer essa acolhida e coaching é para quem está maduro não para quem ainda é despreparado imaturo ou não tem desejo de crescer agora eu vi o seu livro eu tive a oportunidade de ler seu livro um tempo atrás a minha pergunta é coach passo a passo coach passo a passo que é um livro que contribuiu muito eu li em 2017 assim que eu voltei do Meta Coach 2016 no Rio eu adquiri o livro lá e aí eu voltei para casa devorei o livro umas duas vezes inclusive eu estou precisando me encontrar contigo para pegar um autógrafo porque eu tenho certeza que até há cinco anos com autógrafo esse livro vai valer uma verdadeira fortuna e eu vou comprar dois porque aí o segundo eu vendo e o primeiro fica na biblioteca de herança para as crianças é coach passo a passo é um livro bem direto ao ponto é um livro para você sentar e ler é o básico do coach mas ele está bem fácil de ler entendeu é um livro não é o básico do coach mas diga lá e ele contribuiu muito para eu entender e dominar até porque ainda naquela época não tinham tantos livros de coach e autores com credibilidade ou com condição de escrever com estrutura e agora nós estamos aqui no chapter trabalhando com esse processo de desenvolvimento duas ou três dicas práticas que nós podemos você como organizador de meta coaches assistiu diversos meta coaches como uma pessoa com a sua experiência algumas dicas práticas que nós podemos adotar aqui dentro do chapter e que os meta coaches e os pretendentes possam praticar para poder continuar avançando primeira primeira vou falar três coisas minha percepção primeira coisa é o estado do coach a presença do coach antes de qualquer sessão acessa a presença acessa o estado porque tudo depende do estado comunicação depende do estado e mantém essa presença ao longo do curso ao longo da sessão você está consciente está ouvindo o que fala consciente uma segunda dica aprender a ouvir bem quem pouco fala não dá bom dia a cavalo como diz Guimarães Rosa então ouça mais duas orelhas e uma boca aprender a ouvir e ouvir com atenção quando o cliente está falando você não fica preparando a resposta silenciamente e aí quando o cliente termina você tem a pergunta dele você inspira e responde então estado presença e saber ouvir e saber depois fazer perguntas meta-perguntas saber aquelas 18 perguntas introjetadas o mais importante e saber que você é um soprador de braços você está ali motivando o cliente você depende dele você está ali como às vezes um sounding board ouvindo ele só o fato de ouvir saber que o trabalho é dele não dê conselho deixa deixa a coisa aí e também manter essa conexão com o cliente é muito importante antes de começar a presença estar no bom estado e manter essa presença ao longo da sessão toda conectar bem com o cliente e saber ouvir sem PPR pronto para responder ouvir sem PPR quando ele está falando você silenciou a mente vem para cá então essas dicas simples que vale para coach terapia vale para qualquer relacionamento humano porque o coach é um relacionamento humano entendeu eu diria esse ponto e também introjetar bem as perguntas as perguntas estabelecer logo de cara ver o valor por trás da meta porque o valor é a gasolina da meta por que é importante para você então é muito basicamente isso entendeu e aí é prática coach quanto mais você faz mais você aprende e também outra dica pensa ajudar o cliente a elevar o nível de consciência dele sair do ego sair do voa vaidade orgulho e arrogância entendeu dar o feedback para o cliente entendeu mas o voa atrapalha muito entendeu vaidade orgulho e arrogância tanto do coach como do cliente e na vida como um todo ser mais amoroso o motor da evolução da consciência é o amor amorosidade entendeu então ter uma atitude mais amorosa detalhe um dos valores do INAP é ter uma atitude amorosa com as pessoas entendeu então você ter uma atitude amorosa com o cliente porque se você o cliente aprender a amar e você ter uma atitude amorosa você vai passar para ele vai contagiá-lo então essas dicas aí que eu diria perfeito olha já tivemos dicas extraordinárias eu só é mutar o nosso telefone aqui que não estava na na programação se a escuta né a questão de ter a gasolina e nós sermos sopradores de brasas imagine o impacto que a gente pode provocar né eu gosto esse é meu lema aí do John Whitmore a respeito do soprador de brasas né eu tenho muito a agradecer Jairo em nome de toda a nossa comunidade a sua contribuição a sua dedicação a sua doação e mostrando primeiro generosidade que é um espírito da abundância que é um dos princípios da abundância colaboratividade porque você no começo começou esse movimento querendo realmente compartilhar multiplicar e quem já teve vários cursos do INAP como eu sabe como é que a dinâmica interna lá o estilo de de abordagem não é simplesmente mais um instituto querendo vender um curso mas querendo proporcionar uma experiência com princípios éticos muito fortes eu eu fui abordado quando eu liguei para poder saber do Metacoach pelo Felipe Navega e a forma como ele me falou ele me deixou tão tranquilo porque os outros lugares com que eu tinha falado os caras me seduziam de tudo quanto era forma para fazer o curso o Felipe me fez um desafio o Felipe me gerou confiança estabeleceu uma relação de confiança comigo e para me ajudar a tomar a decisão foi o diferencial então a minha esposa já tinha feito um curso com vocês lá e aí dizia olha vá no INAP saí de São Paulo fui para o Rio e sou muito grato a tudo isso e e me conta uma coisa um segredinho que só quero dizer que eu também graças a Deus eu gravei esse encontro aqui porque eu vou tomar nota dessas informações para guardar para crescer porque eram três nós ganhamos pelo menos uma sete aqui muito obrigado um segredinho a respeito do preparativo próximo Metacoat está tudo certo aí vamos ter Metacoat esse ano esse ano não vai ter Metacoat vão ter três cursos com o Michael porque esse ano o ano que vem vai ter Metacoat esse ano não vai ter porque até essa vacina chegar espalhar não vai dar mas vai ter três cursos com ele já estão programados vai ter o MindLines que é um curso muito bacana um curso de maestria emocional e o BrainCamp que seria o pensamento executivo mais elaborado agora para decisões etc tem datas? tem datas vai ser vai ser na segunda semana de novembro estamos programando o cara batendo o martelo inclusive o Aras vai fazer esse curso os três cursos o Aras traduziu a apostila do maestria emocional ele traduziu por falar nisso eu queria aproveitar também agora agradecer o Aras agradecer a direção da sociedade a Juliana a Andréia Cardoni que tem trabalhado Gandhi que tem trabalhado bastante lá entendeu? eu acho que fizeram um trabalho muito bom com a sociedade de neurocemógeno agradecer a você também agora que está entendeu? e antes de terminar gostaria de citar um um místico chama Tear de Chardão um padre jesuíta falando sobre o amor não sei se já podemos fechar pode a vontade então para fechar citando Tear de Chardão um dia depois de dominarmos as energias dos ventos das ondas das marés e da gravidade dominaremos por Deus as energias do amor e então pela segunda vez na história da humanidade o homem terá descoberto fogo é o amor é que é o destino verdadeiro qualquer amor já é um pouquinho de saúde um descanso na loucura e mais vale quem a amar madruga do que quem outro verbo conjuga como disse Guimarães Rosa então gente muito obrigado fiquem com Deus e a gente até uma próxima obrigado Gessa até mais ok Jairo muito obrigado só fica uma dúvida no nosso coração quando é que você retorna mas eu quero assim um retorno que você venha e vou reservar nós vamos reservar um chapter para estar bebendo direto da fonte sugando tudo que a gente pode aí de conhecimento de experiência e de dessa generosidade e contribuição que você traz sucesso felicidades grande abraço a gente marca futuramente aí falando sobre coach e consciência tá bom então muito obrigado então fica com Deus e até uma próxima até uma próxima desejo a todos uma noite abençoada muito obrigado essa oportunidade aqui no chapter temos oportunidade com a sociedade por isso venha incentive incentive alguém motive alguém porque eu também estou precisando do apoio de vocês para poder desenvolver e aperfeiçoar o meu trabalho a minha performance profissional né bom eu já falei demais agradeço se a gente a gente a gente soprar muito as brasas a gente vai ficar sem ar para falar então tem que todo mundo assoprar todo mundo assoprar divide né todo mundo tem que assoprar um pouquinho daí o fogo fica quentinho perfeito gratidão gratidão a todos deixa um depoimento lá no grupo faça uma postagem falando a respeito desse encontro boa noite eu preciso sair tá ok Ju prazer revê-la foi maravilhoso quero estar mais vezes muito bom gente gratidão mais uma vez pela noite gratidão Gerson por tudo que você trouxe Alda toda a equipe do Chapter pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo essa cara nova pro Chapter que tá assim extremamente atrativa não que antes não fosse mas deu um gás assim né e tá muito bacana e eu se Deus quiser na próxima quarta-feira tô aqui apesar da pandemia né com toda a pandemia graças a Deus não faltou trabalho então muitas vezes não tava aqui as quartas-feiras ou por conta de trabalho ou por conta de de aula mesmo né aproveitando pra também fazer os cursos aí que estavam estavam aparecendo inclusive do Inap teve uma época que eu falei com Gerson tava lá com aula e não deu pra comparecer mas o meu propósito esse ano é de estar mais presente tá mais próximo e aprender mais junto com vocês gratidão e até quarta que vem se Deus quiser beijão pra todos beijão pra todos beijão pra você